O primeiro-ministro da Eslováquia venceu a primeira volta das eleições presidenciais deste sábado. Quando estavam contabilizados 99,1% dos votos, Robert Fitz, do Partido Social-Democrata à esquerda eslovena, tinha 28% dos votos, menos do que as sondagens lhe atribuíam, contra 24% conseguidos pelo milionário Andrei Kiska, que se apresentou como independente ao ato eleitoral. A taxa de participação foi de 43,4%. Os dois candidatos defrontam-se agora numa segunda volta agendada para 29 de março. Os críticos de Robert Fitz, estão céticos, porque acreditam que uma vitória sua significa a concentração de poder, já que o seu partido controla governo e parlamentos. O novo chefe de Estado eslovaco tomará posse a 15 de junho.